A partir de agora, Autoral Brasil Kiz FM, o mercado da música e a nova safra do rock nacional. Autoral Brasil. Tem que ativar os mix. Continua a mesma, mas não vou falar porque a gente tá na live agora. Não, mas a gente não tá na live ainda não, não abriu aqui pra mim. Ué, estranho que aqui no meu celular não tá indo. Eu vou te passar. No WhatsApp. Obrigada, porque hoje eu fui mais gentil com você do que meu irmão. Tá bem na minha cara aqui o... Não é esse aqui? Não, acho que só é esse aqui. Eu uso esse? Não, não. Não, não, é esse aqui pensado na minha cara. Só não sei qual que é a minha câmera, aquela ali. Só que a primeira letra é minúscula, entrou maiúsculo aqui porque... Ah, é ali. É do A Rede também, né? Agora... Ah, meu foi... O que é 5G... É, por isso que não tá entrando. Vou conectar o meu que também tá desligado. Se a gente for ontem ou anteontem, vou utilizar. Uhum. Nossa, não tá sendo nada aqui. Ó, tem esse 15FM 5G. Vai no... É. Eu acho que o 15FM normal também tá funcionando de novo. Tá, sim. É, ele deu uma limpada. Agora sim, salve, salve pra galera que tá na live aqui. Já tem meu Beto Narciso, não perde uma. A Uriné Bezerra direto de Tocantins, né? Lá do Piauí. Gui Tux também, de BH, tá aqui. Primeira vez o som dele na 15FM. Isso mesmo, vai rolar mesmo, velho. Smash Adams também, não perde um programa. Galera, já vai conectando aqui. O Carlos Elvenger também, né? Boa noite, galera, do Rock, Autoral Brasil no Sangue. Pô, valeu demais, Carlos. Muito legal. Já tô aqui com o meu parceiro Rodrigo Branco. Agora a barbinha tá mais ruiva que o normal. Você acha? Eu achei, velho. Você deu aquele talento lá? Não, foi pintado de novo. Ah, que massa. A gente faz direto, né? Ah, não, tem que fazer, né? Mas é aqui da semana passada. É, tava mais grande. Eu prendi com um negócio que era a mesma cor da barba. Sim. Uma reforçada. Mas a gente tá vendo. O Rodrigo vê como que eu reparo nele, velho. Esse é um rapaz gentil. Não sei se a patroa vai chegar em casa. Nossa, amor, você tá com a barba... É ela que pinta. Ah, então não tem como. Então ela vai saber que você mudou, né? É ela que pinta. Porque tem aquela conversa, né? De que, tipo, de repente a gente não repara nas minas que cortou o cabelo, que mudou a unha e tal. É, a mina vai e faz um corta a pontinha, tira as pontas do que é que a gente repara. Aí fica difícil, mulheres. Aqui, ó. O Pão Martins tá aqui na live. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Xandinho. É nóis, meu querido. Motivo Fute também com a gente. Jean Lopes. Muito legal, velho. E o Pão Martins não vem porque hoje ele tá de babá, velho. Então a galera tá estranhando. O programa tá mais bonito ainda, né, Branco? Ele tá de... Babysitter de luxo. Ele tá no... Como é que chama aquele? Casa de repouso, né? Casa de repouso, verdade. Uma hernia que não tá legal. Você veio com a camisinha homenageira? Um dinossauro, parece. É, não, mas é um... Acho que é um rinoceronte. É um rinoceronte. Mas o rinoceronte é o quê? É um animal pré-histórico, né, velho? Sim. Que nem meu parceiro de bancada, velho. Um animal pré-histórico. Um pré-histórico é foda. Que animal todos somos. Já começou a zoeira, hein? Oito horas e quatro minutos. Muito boa noite, Marcelo Costa. A gente abriu hoje com o Luxúria Ódio. Boa noite, Rodrigo Branco, meu querido. Um salve pra Nação Roqueira. A gente começa mais um Autoral Brasil. Como é um mês especial da mulher, a gente sempre abre espaço aqui pra mulherada, seja através das entrevistas. E com muita banda boa, muita cantora boa. E não poderia ser diferente o Luxúria abrir o programa. Uma banda que acredito que já deve ter encerrado as atividades. Mas essa música é uma música muito bacana. Gosto bastante. E a gente abriu o programa com ela. E assim, Branco, hoje a gente vai ter uma promoção no WhatsApp da rádio. Eu queria que você fizesse as honras e mandasse o WhatsApp pra galera. 998-877-4343. Você pode mandar, que eu tô de olho aqui. 998-877-4343. É isso aí. É mandar um repita, mas você já repetiu antes de eu falar repita. Eu sempre repito, porque é hábito, né? Pra galera decorar. Maravilha. Então, é o seguinte. Se você quer colar no Hangar 110 e curtir uma noite de Stoner Metal e Hardcore, que vai rolar nesse sábado, dia 12, a partir das 19 horas, com as bandas Stormsons, Válvera, Empave de Colossos e também uma participação especial da galera do Versus em Veneno, é muito fácil. Manda no WhatsApp, que o Branco acabou de falar. Só respondendo a seguinte pergunta. Quando que o Hangar 110 voltou às atividades? Porque ele tinha parado durante um tempo. Quando o quê? O ano? O mês? O ano. O ano. É. Quando o Hangar 110 voltou às atividades? É, o ano. Em que ano? Melhor pra perguntar. É. Em que ano voltou o Hangar 110 aqui? Pra abraçar a galera do Underground. E aí você manda no WhatsApp, que o Branco vai falar de novo. 998-877-4343. E já tá concorrendo. Daqui a pouco, primeiro responder, ganhou esse par de ingressos pra curtir esse metalzão hardcore Stoner, que é bom demais. E também começou, foi dada a largada pra segunda edição do Grand Prix Autoral Brasil. E se você quer levar sua banda pra tocar no Kiss Club, ao vivo, e ainda levar um monte de prêmio, velho, é muito fácil. Vai lá no arroba Autoral Brasil Oficial, escreva sua banda ali no nosso formulário que tá no link da bio do Instagram do Autoral Brasil. E aí no dia 15 de março vai encerrar as inscrições. E esse dia 17 a gente fala aqui quem que são os 20 felizados que vão participar da segunda edição do Grand Prix. E a primeira foi um sucesso. Diga, produção. Acabei de falar. Ah, tá bom. É, quem ganhar, eu respondo o WhatsApp, tem que falar o nome e a cidade também. Ainda bem que a produção aqui tá alerta. E eu nem tanto. Continuamos, Branco, que tem mais algumas informações antes da gente começar a tocar um som. Lembrando que também lá no arroba Autoral Brasil Oficial tem aquele voucher maneiro de cem reais no Fleming Wolf. Aquele bar muito maneiro, fica na rua Botucatu 94, Vila Mariana. Lembrando que dia 7 de abril vai ter a segunda edição da nossa festa por lá. Então fiquem ligados. E também você pode concorrer lá no arroba Autoral Brasil Oficial. Ou seja, lá tem muita coisa. Há um kit de cervejas da Tortor Squad, da Sinaia, da Malvada e da Nervosa. Deu quatro bandaças, uma mulherada cabulosa. Você pode concorrer a essas quatro cervejas artesanais, parceria com a Pub B. E agora chega de falar de promoção. Diga, Branco. Seguinte, o pessoal às vezes não entende direito a pergunta. Não é o ano que o hangar foi inaugurado. O ano que voltou as atividades. Porque já responderam aqui, eu já vi o ano da inauguração. Não, é recente. É recente. Não é a data lá de trás. É recente. A casa tinha fechado e depois voltou. Exatamente, Branco. Isso. Então, o ano que o hangar foi reinaugurado. E aí coloca seu nome e a cidade. Beleza? Então, continuando aqui, a gente vai abrir o programa agora com Cianite Summer. Uma banda muito legal. Eles recém lançaram um disco chamado Honors, que é muito bacana. Já ouviu. Foi, acho que dia 4 que eles lançaram. E meu AD, que é vocalista, Mamina, manda demais. O som é porrada. E a gente vai tocar um som desse disco, que é a faixa que dá nome ao álbum. A Honors. E na sequência, a gente já passamos aí uma banda muito das boas. O Branco, com certeza, já deve ter visto muito show. Estou falando do Garage Fuzz com Fast Relief. Então, vamos lá com Cianite Summer com Honors. Na sequência, Garage Fuzz com Fast Relief. Agora começaram a acertar. Pessoal, não presta atenção. Você fala uma coisa, respondem outra. Você não deixa muito claro. Com certeza. E a gente falou do Valver aqui. Eu vi que o Glauber está por aqui. Nosso parceiro vermelho está aqui na área. Metal, Subrock. Vermelho, mano, estou com uma sede, velho. Quando você vai aqui tomar umas brejas com a gente, velho? Até eu estou com saudade de tomar a periférica. Porque os caras estavam fazendo mudança lá, né? Mudaram de local e tal. Então, tinha que parar um pouco a produção, né? Tô, que pena. Não sabia dos detalhes. É, mas agora vai voltar forte, que é um espaço maior. Vai mais cervejas para a gente tomar. Isso é excelente, vermelho. Muito sucesso para você, para a periférica, subviventes. Tudo que você faz é de coração, que eu estou ligado, velho. E a galera aqui está batendo altos papo, Rodrigo Branco. Vamos lá ver o que a galera está falando. Smash Adam. Salve, Xará Vermelho. É tudo os Jeff, né, velho? É aqui a Jean Lopes também. A galera está super batendo papo aqui, ó. Virou chat do UOL aqui. A Cissa Moreira acabou de entrar aqui. Boa noite, Cissa. Boa noite, galera. Então, virou chat do UOL, Branco. Ah, mas é bom. Legal, a galera vai interagindo, se divertindo, né? É uma comunidade, o pessoal que está sempre aí. Mantém o negócio animado. Você não depende de estar sempre... Dependendo de um novo público, porque senão você corre o risco, né? Ah, sem dúvida, velho. E, meu, agora a gente está ouvindo o Cianai de Summer. Você já chegou a ver alguns shows lá do Garage, lá em Santos? Muitos? Não vou dizer muitos, mas eu vi algumas vezes na década de 90, né? Lá atrás mesmo, velho. Começando o rolê, velho. Eu lembro quando a banda apareceu, né? Na sala do primeiro disco. Aham. Cara, muito louco. Você pegou, tipo, acho que um dos períodos mais, assim, efervescentes de Santos, né, velho? Foi o melhor momento, né? Quando o Tchale Brau apareceu e estourou. Aham. Aquela cena mesmo forte. Tipo, até tem aquele documentário do Vlad. Não cheguei a ver qual. É, Califórnia Brasileira. Eu não vi esse documentário. O Vlad do Zona Punk. Ah, que massa, velho. O Vlad Cruz, né? Aham. Ele fez vários docs já, né? E um deles chama Califórnia Brasileira. Porque Santos, nessa época, estava com uma efervescência tão grande no cenário rock. Era banda pra tudo que é lado, show pra tudo que é lado. Lotava, assim, as casas, a galera na praia e tal. Que loucura. Aí foi chamado de Califórnia Brasileira na época. Deram esse apelido, entendeu? Pô, que massa, velho. Mas a Califórnia sempre teve esse aspecto, né, velho? Ah, porque é o ambiente que proporciona, né, velho? Total, velho. Praia, calor. A galera sempre circulando, né? E teve um momento ali, em Santos, que tinha umas rádios muito fortes, né, cara? O cenário rock, normalmente, underground, ele se fortalece muito quando tem um veículo pra dar um suporte, né? Sem dúvida. Eu sempre falei isso. A galera, às vezes, não dá o valor merecido pras rádios, o trampo que os programas fazem e tal. Só percebe quando falta. Total, velho. A gente fala, por exemplo, do rádio, mas a MTV também teve um papel muito importante assim, pra toda uma cena. Por isso que eu usei esse veículo. É, total, foi uma rádio. O caso da MTV foi maior ainda. Ah, mas assim, outras rádios que existiam na época e tal, não precisa citar nomes e tal, mas a gente sabe. A gente pode falar, porque, por exemplo, ontem a gente estava aqui batendo... Aliás, você entrou até dentro do chat lá, né? Eu entrei, eu vi que estava você, o Barone e o... E o que o Barone falou, né? Que a gente sabe da história, mas ele reforçou, falou várias vezes, que era a Fluminense FM, lá no Rio de Janeiro. Nossa, geral falar da Fluminense, velho. Foi que fez todo aquele movimento acontecer. Foi graças ao envolvimento da rádio, que pegava essas bandas absolutamente desconhecidas e botava pra tocar, entendeu? Aí, isso fomentou ali uma cena muito forte no Rio de Janeiro, que espalhou pro resto do Brasil. Porque aí, na sequência da Fluminense... A Fluminense foi a primeira rádio rock do Brasil, né? Sim. Na sequência da Fluminense, aí veio a 89 aqui em São Paulo, isso ainda na metade da década de 80. Sim. E em Santos, ainda na década de 80, surgiu a 95 FM, que era muito parecida com a Fluminense. Os caras meio que copiaram. Sim. Então, foi... Esse cenário surgiu, em parte, por causa dessa ideia da rádio, entendeu? A 95 promovia muitos shows legais em Santos, cara. Tinha... A Fanny conhece lá a Concha Acústica, né? O Canal 3 ali. Sim. E eles promoviam, todo sábado, shows de bandas autorais, lá da região, na Concha Acústica, de graça. Pô, aquele cenário... Vem com o mar. Porra, fodido, né, velho? É o rolê, né, velho? Tipo, meu, é de graça, na beira. Como você não vai querer colar num rolê desse? Você tá lá na cidade, curte um somzinho maneiro, velho. Foi nesse ambiente cultural que apareceu o Garage, na mesma época que aparece o Tchali Brau, essas bandas que estouraram. Claro que isso tem muito a ver também com o que veio da gringa, que era o momento do rock ter escondido com o grunge lá fora, principalmente, né, velho? Sem dúvida. Aquele boom, todo mundo queria ser... A moda era ser roqueiro nessa época, né? Ah, todo mundo queria ser o Kurt Cobain, né? A camisa de flanela, né? A bermuda jeans, o cabelo comprido, né? Eu lembro uma época, assim, toda a galera lá, na escola e tal, uma galera assim, tudo andando nesse visu, querendo curtir o rock. E era claro que aquilo era uma moda passageira, assim. Poucos dali iam continuar, entendeu? Não deu outra. Depois, com o tempo, essa galera foi sombendo, entendeu? Mas isso acontece com todo o movimento, né? Com todo produto de entretenimento que ele se torna muito grande, né? E ele alcança muitas pessoas. É natural que tenha um movimento de dissipação, assim, depois, velho. Mas aí você vê, aí, ó, já citaram ali a 97 rock, Brasil 2000, é a história mais recente, né? Total. Em São Paulo, né? Veio a 97 na sequência, aí veio a Brasil, depois a Kiss, né? Em Santos, a 95 durou até metade da década de 90, depois veio a Enseada FM, onde eu comecei. Também fez uma baita história lá na Baixada. E eu lembro que eu tinha os programas lá, tinha o Microfonia, que era um programa só de hardcore, que era... O garagem tava sempre lá. O Júnior, o apresentador, era amigo dos caras. E o meu programa vinha depois, que era o Midnight Metal. Então era o de hardcore e o metal. Olha o metal, que massa, velho. A gente fomentava cena pra cacete. E uma galera não dava moral. Eu falava, no dia que isso aqui acabar, vocês vão sentir falta. Pergunta lá agora. Pergunta se os caras não sentem falta. Porque depois que a rádio acabou, a cena, ó, miou. Já era, velho. Miou, velho. Porque você não tem um instrumento de veiculação dessa parada, né? De vazão. E aí a gente fazia tudo de graça, divulgava tudo de graça. Ah, eu sei, a gente faz isso até hoje. Gostinho aqui. Garage Fuzz, meus conterrâneos aí, mandando Fast Relief, Marcelo. Exatamente, antes do Cyanide Summer com Honours. E aí, meu, se você curtiu as bandas, não deixa de seguir no Instagram, né, velho? Vamos lá no arroba Garage F. Esse é muito fácil. O Cyanide Summer é um pouquinho mais difícil, mas não é tão difícil assim. Cyanide é C-Y-A-N-I-D-E. E o Summer com dois M's. Muito simples. Cyanide Summer e Garage F. Segue as bandas. Gostou do som aí pra começar o programa, Rodrigo Branco? Claro, tá bom. Maneiríssimo, velho. Eu sempre gosto de deixar o branco assim nessa saia justa. É, toma cuidado. Toma cuidado com isso aí. Não, é que a gente tava falando da cena de Santos, né? Aproveitando também, quem puder, quiser comentar aí com a gente no WhatsApp do programa, fala aí pra mim. 9-9-8-8-7-4-3-4-3. O pessoal já tá respondendo aqui a pergunta do Garage F. Ou melhor, do... Do Hangar 110. Já tacaram muito no Hangar, o Garage F. Então, um Hangar e uma garagem, tem diferença que um Hangar e garagem de avião, né? Total, é. A diferença é só o veículo que tá lá dentro, tá, Branco? A gente tentou te ajudar, mas não foi das melhores. Você tentou. O importante é tentar, né, velho? Então, daqui a pouquinho, a gente vai aqui tocar mais os dois sons. Na sequência, a gente lê os comentários do WhatsApp também. E quem quiser ver, eu, Branco, que hoje a gente tá bonito, velho. Pense em dois caras gatos. O cara com a barbinha nova. Eu tô no shape, assim, o cara tá malhado, né? Gostoso. Super, né? Então, vai lá no youtube.com.br Rádio 15FM Oficial. Você aproveita, bate o papo com a gente também pelo chat do YouTube aqui no Autoral Brasil, beleza? E a gente vai continuar aqui. O programa vai pra BH. A gente vai conhecer o trabalho do Gituks, velho. Esse cara, ele mistura rock com música eletrônica. Ele faz uma parada muito interessante. E é uma banda de um homem só, velho. Então, é um cara muito talentoso. Vale super a pena conferir esse trampo do cara. A gente separou a faixa. Quem nunca desiste? E, na sequência, outros santistas, né, velho? A gente, inclusive, fez nove anos que a gente perdeu o poeta chorão. Vamos com o tio Charlie Brown com o papo reto. Bora. O cara chamou agora no WhatsApp. Na foto, a gente lê um pouco. Acho que tá de boa de tempo, né? Sim. E você viu que o Maroni falou que o primeiro lugar que eles tocaram fora de Brasília... Eu sabia essa história, né? Foi lá, em Santos. Ah, é, velho? Não sabia, velho. É que eu não vi o programa inteiro. Várias bandas da gringa, da gringa não, de fora daqui, da cena. Aquela chamada cena anos 80 de Brasília e tal. Sim. O primeiro lugar que os caras foram tocar foi em Santos, não foi aqui em São Paulo. Caralho, nem no Rio. É, porque tinha umas casas lá que já estavam envolvidas no movimento. Tinha essa casa que chamava Heavy Metal, que na época da Fanny era o Planet Z. Você deve lembrar. Na época da Fanny. A Fanny Nética não nem sabe o que é isso. É o Antiguinho. Já não era mais o Planet Z, né? Não. Então, é a mesma casa. Teve um app que chamou Hollywood, vários nomes no mesmo lugar. Que é uma casa, porra, você imagina, uma casa noturna embaixo de um prédio. Ah, nem mal, velho. Quase na esquina da Conselheiro Nebias. Então, assim... É, é o prédio da minha casa. Ah, é? Nossa, massa, velho. Você imagina que loucura. Uma casa noturna com o show rolando. Eu vi o Saxon lá, pra você ter ideia. Caralho, o Saxon, velho. Embaixo de um prédio, mano. Imagina o surdecedor, velho. Imagina o surdecedor, velho. Pra dentro do prédio. Não sei como é que deixavam. Caralho, velho. É que, sei lá, de repente... Ah, praia. De repente era tipo, meu, uma laje de concreto, alguma coisa. Eu só não vazava todo. Com certeza tem um... Deve ter um reforço muito bom ali. Porque na época que era essa Planet Z, por exemplo, era uma casa noturna bombada. Parece trumbada, assim. Tinha dia que você não conseguia entrar. Era grande lá. E, pô, com o som... Show do Saxon, velho. Então, assim, por mais que o som fosse, digamos, isolado, devia reverberar na estrutura do prédio. Entendeu? Eu não sei como é que os moradores aguentaram tanto tempo aquilo ali, velho. Nossa, que tá louco, velho. Cara, não. Eu tô ficando cada vez mais velho. Quanto mais longe da bagunça, melhor. Quando eu quiser ir pra bagunça, eu que me desloque e vá, velho. Não posso falar muito, porque eu moro no meio, cara. É, no meio do fervo, né? Vocês também. Quando você não tá afim, é problema. É triste, velho. E tem uma galera aqui, ó. Fernando Corce, velho. Salve, Rodmar. Lembra do Fê Corce, velho? Não. Fernando Corce. Você tava na night aí com a gente. Grande amigo, chefe de cozinha. Sabe tudo de peixe, velho. Acho que ele tinha um programa de peixe na Chef TV, não tinha, Fê? Depois você me comenta aí, velho. O cara é monstrão, velho. Igor Campos aqui também com a gente. A galera do Turesh. A galera do Kiss My Ass, meu. Boa noite, meus queridos. O Clécio Jui. Tá aqui. Boa noite, meus amigos. Grande abraço. Grande abraço pra você também, velho. O Gituks mandou aqui. Agora que eu falo. Mãe, tô na rádio. Pois é, velho. Tá na rádio, mano. Puta, som legal, velho. Gostei demais, meu. Assiste e elogiou meu boné. É um boné muito bonito mesmo, velho. Pode até falar um pouquinho sobre esse boné, mas no final do programa, velho. O Giu é o meu também? O meu é polêmico, hein? Ah, mas o seu é sensacional. E aqui colocaram, né? O Rodrigo Sanches. Garas de fãs tinham que tocar sempre. Esse boné é sensacional, né? Me lembra um companheiro. Ah, comandante. E eu tô olhando na câmera errada toda hora. Quebra a minha câmera, galera. Cara, mas sabe esse Gituks que a gente tocou agora, velho? Eu acho muito legal quando a galera traz outros elementos e tal. É que essa música era uma música muito maior pro padrão da rádio. Teve que dar uma editada. Mas é muito legal esse som, velho. É bacana, velho. É muito legal mesmo, velho. Nossa, essa música fazia muito tempo que eu não ouvia, velho. Cara, eu ouvi ela semana passada. Falei, porra, meu. Fez nove anos, né? Poucos dias atrás, né? Que o Chorão faleceu. Eu falei, meu, vou mandar um papo reto lá. Chorão, velho. Pensar, gente, bom. Hoje o programa é especial Santos, né? Mandaram aí? Não, não. Eu tô falando, tô repercutindo as histórias. Eu, porra, lembro do Tchale Brown antes de ser Tchale Brown, né? Qual que era o nome? Era WhatsApp. Ah, era WhatsApp, velho? Será que era quase a música do Fornambandes? Não, não dá, velho. Só faltava, né? Primeiro que foi antes, e outra que o som era hardcore, em inglês. Hardcore. Influência, claro, de Suicidal, daquelas bandas do hardcore, até Nova York, assim, mais pesadão. E aí eles foram trabalhando o som e tal, e depois mudaram pra português por tendência de mercado mesmo. Ah, totava. Ainda bem que fizeram isso, né, velho? Ah, sim, sim. Porra. Mas eu lembro de ter visto os caras tocando ainda nessa fase. Na fase no WhatsApp. É, no WhatsApp, é meio... Caralho, é que eu não sou, assim, tipo, um profundo conhecedor da história do Tchale Brown, né? Já fui muito, assim, meu. Perdi a conta de quantos shows. É porque teve uma época que, meu, se você cruzava a rua, tinha um show de Tchale Brown, né, velho? Já era, mas fui muito. Eu me lembro mais da formação original mesmo. Pelado, tal. Porque, justamente, eu peguei essa fase, né? Por exemplo, o primeiro disco, eu já tava lá na rádio. Que era a transpiração prolongada e contínua, né? Contínua e prolongada. Contínua e prolongada, né? Eu tava começando lá na rádio, eles estavam lançando o primeiro disco. Ah, esse aí eu tinha esse disco. E vira e mexe, eles apareciam lá, né, porque a rádio deu lá, né, cara? Então, é... Cheguei a entrevistar eles uma vez. E... Eu lembro de um show lá no Kaysara Club, cara, que foi um lugar fantástico. Pena que demoliram. Construí um prédio em cima lá. Puta. É... O show que eles fizeram, velho, do lado externo da casa, porque a casa já tava interditada nessa época. O Kaysara tinha uma fama, velho, que era verdade, porque eu cansei de presenciar isso. A estrutura da casa ficou abalada com o tempo, de tanta gente que eles botavam lá dentro, e a galera pulava, e a pista dos shows era no primeiro andar, tinha um... Um vão, assim. De dois andares, a casa balançava. Você sentia nitidamente ela balançando. Uma hora essa porra vai cair, vai morrer todo mundo, vai dar merda. É incrível. Aí esse show do Tia Libral fizeram do lado de fora, cara, no estacionamento, assim, lotado, assim. Aí os caras, ali no auge. Deve ter sido muito louco, na terra dos caras, né? Foda. Aí é foda. Falaram que você parecia o Recruta Zero, com o Bunés Ibro. A Dilson Amado. Deixa eu voltar aqui pro ar. Mas não é exatamente desse lado da história, né? Tá do outro lado. Hoje você vai de limusine, Marcelo? Ah, nunca nem vi uma de perto, velho. O negócio é trenzão mesmo lá, mano. Lá do Santamaro pra Osasco, velho. Linha nave da CPTM, velho. Quem tá merecendo o trem em São Paulo, tá louco. É só desgraça todo dia. Só, velho. Tá um caos, velho. Os caras privatizam tudo aí. É pior do que já era. Não, impressionante, né? E tem gente que acha que melhora. E, Brancão, e a galera comentou aí alguma coisa no WhatsApp pra gente? O que achou dos sons? Conta aí pra gente, meu. Legal pra caramba saber o feedback de vocês. Eu sou a Jaqueline, boa noite. Eu e meu marido Sidney adoramos ouvir o autoral. Eu quero participar da promoção do Hangar 110. Retornou às atividades em março de... Não vou falar, claro. Mas foi a primeira mensagem? Não, essa acabou de chegar. Mas tem mais um monte aqui embaixo. O pessoal tá respondendo aqui, ó. Tem o Alexandre do Rio de Janeiro, acertou. O Clécius acertou também. Quem mais? Natália, Natália Mancini acertou também. O Ivan Muniz, da Vila Carrão, acertou também. Não, esse errou. Errou! Errou! Então vai por aí. O pessoal que tá acertando vai concorrer, então, no final, né, Marcelo? Exatamente. Vai rolar um sorteio, né? A Fanny aqui é responsável. A nossa produtora que cuida desse rolê, velho. O que tá valendo mesmo? Tá valendo um par de ingressos pra curtir o Hangar 110 nesse sábado, que vai ter o Stoner Metal Hardcore, Festival com Storm Sons, Pave dos Colossos, Valvera e participação do Versus em Veneno, velho. Meu, só banda clássica. As bandas são boas demais, velho. Então vale super a pena. E, meu, retornar ao Hangar depois de dois anos de pandemia, puta que pariu, isso aí é sensacional, velho. E a gente, né, ouviu aí o Charlie Brown Jr. Com o Papo Reto e antes o Gituks com Quem Nunca Desiste. Quem curtiu o som do Gituks, vai lá na arroba Gituks, com X no final. Underline Music, muito fácil achar o cara. E a gente continua de som branco. A gente vai curtir agora mais uma dobradinha muito bacana. A gente vai conhecer uma cantora. Gente, acho que já tocou outro som dela aqui, em outra oportunidade, em inglês. A Maureen McGee, minha mina, manda muito, velho. Ela vai, tipo, viagem entre o rock e o jazz, a bossa nova. É uma puta artista, uma grande cantora. Sou muito fã. Jazz and Joint é uma música que tá em todas as minhas playlists. Adoro. E ela tem uma história muito ligada ao rock também. A Janete Dornelas, que foi a primeira parceira da Cassia Heller, foi a professora dela de canto lírico e tal. Ela também ficou um ano em Nova York, em bares de jazz e de rock. Baita cantora. A gente vai curtir uma versão que ela fez de metamorfose ambulante do Raul Seixas. Acho importante a nova geração cantando. Raul, depois de gente aí, tipo, uma galera ficar falando mal do cara, que nem tá aqui pra se defender. E, na sequência, de Ferreiro, né? Ex-vocalista da NX Zero, com a Onde é o Céu, sonzão, velho. Manda bala, branco. Bora. Aliás, eu vou olhar agora aqui. Eu preciso divulgar o meu vídeo novo sobre o Raul. Justamente repercutindo ainda toda essa treta e acusações contra o Raul. Eu acabei de fazer um balançado, tá agendado pra estreia agora, nove e meia. Cara, eu vou te falar que eu só acompanho as notícias. Eu não tenho paciência pra ver vídeo, não. Na verdade, o primeiro vídeo eu vi porque eu vi o Casemiro reagindo. Ah, os vídeos do Mota? É. Eu também não vi, não. Eu vi no E-Plast, isso era tipo uma transcrição do que ele falou. A partir daquilo ali, eu já gravei meus vídeos repercutindo e tal. Depois que eu fui ver o que ele tinha falado, alguns trechos, justamente numa live, acho que dos galas feios que eles passaram. Aí eu falei, ah, pô, então foi isso, exatamente dessa maneira que ele falou. Porque eu já reagi só de ler o que ele falou. Falei, pô, cresceu, né? É, cara, meu, o pior é que eu gosto dele, acho que é um puta artista, mas acho que tem algumas coisas. Tudo bem que, meu, a gente também, todo mundo tem o direito de criticar o que ele falou. Eu não gosto do mais, mas acho que passou do ponto, velho. Você não pode partir pro lado pessoal, digamos assim, ofender a honra do cara, o que ele falou do Raul, sem fundamento nenhum. Ah, ele trabalhou em gravadora. Porra, velho, se uma gravadora quisesse me contratar agora, eu tava lá, de carteira assinada, velho. O cara tem uma falha de caráter. Ele trabalhou em gravadora. Porra, o Clemente trabalhou na Paradoxo, maior cota. Porra, agora o Clemente não tem caráter, meu irmão. Aí, né, a partir disso, rolam outras paradas, né? Eu coloquei no Instagram a divulgação desse vídeo que eu tinha feito e tal, não sei o quê. Aí um cara foi lá meio que concordando com o Edmoto e falou assim, ah, porque o Raul Seixas delatou o Paulo Coelho pra ditadura, que é aquela história que rolou um tempo atrás. Falei, porra, bicho, você acredita nisso mesmo? Não, porque eu vi uma entrevista... Seu próprio Paulo Coelho falou que não, velho. É lógico, porque eu vi uma entrevista do Paulo Coelho assim, assada, falei, olha, não é bem por aí. O Paulo Coelho, ele deu declarações meio conflitantes. Esse que é o problema, entendeu? E esse vídeo que eu tô subindo agora, justamente, vai explicar essa treta toda. É complicadíssimo, velho. E voltando aqui pro chat, Rodrigo Branco, ó, tem uma galera aqui, a Mandy Delfino tá aqui na... Falando que emoção, velho. Pois é, Mandy. A Mandy fez aí vários stories hoje. Lucas Jansen também tá aqui com a gente. Paul Martins tá aqui explicando pra galera. O Paul Martins teve que cuidar dos meninos. Ele não conseguiu chegar a tempo pro autor ao Brasil. Ser papai e ser babá implica nisso também, mas a gente segura a bronca aqui, ser o nosso parceiro, velho. E tem a galera aqui, meu, batendo mó papo, legal demais. E eu tô vendo que o Paul tá super interagindo com a galera na live, batendo um papo, conversando. O Branco, a gente já falou que ele é o Recruta Zero. O Flores do Fogo, boa noite, Kiz FM. Boa noite, galera do Flores do Fogo. Gabriel Silva também tá aqui, que eu não tinha falado o nome anteriormente. Bem, legal demais, velho. Tem bastante gente comentando. E a galera tá aqui agora querendo saber um pouquinho mais da vida pessoal do Paul Martins, né? Quantos filhos. O Paul Martins tem dois filhos, dois lindos. Eu sempre brinco, né? Que esse leiteiro é o cara mais bonito do mundo, velho. Porque o Pedrinho e o Fefe, velho, os moleques são super bonitos, velho. Não dá pra ser filho do Paul. Não, a gente sabe o que é seu filho, mas a piada sempre vem em primeiro lugar. Antes da amizade, antes de tudo, né? Te amo, né, Gol, velho? Espero te encontrar aqui nos corredores quando a gente vai indo embora. Porque o Paul consegue chegar pro Quismaiés, né? Tá cuidando dos meninos só por enquanto. E, meu, a gente tá aqui curtindo a Mari Magui. Manda aí pra gente também o que vocês estão achando dos sons. Manda feedback tanto aqui no YouTube e tal. A gente quer saber o que a galera tá achando. O que foi? O Jeff já incorporou Quismaiés. Tô falando o Paul. Ah! Os filhos do Paul são lindos, os do Rafa são lindos. Os do Rafa também não são dele, eu tenho certeza absoluta, velho. Tipo, propagando o caos, destruindo famílias. Os moleques são o maior bonito, velho. É que as mães são muito bonitas. Isso explica muita coisa, né? Tanto a Lívia quanto a Dani, velho. Porque o Paul e o Rafa são judiados, velho. Os caras são cansadinhos. Rodaram muito sem óleo, velho. Juntar os dois ali não dá um. É, velho. Os caras bonitos que nem nós, né, Branca? Os caras já estão tudo... Não, xingando nossa vigésima geração da família. Ah, meus amigos. Não é que isso não é essa, mas a gente está aqui um pouco do espírito, já. É sempre assim. Quem não está presente vai ser zoado. É. O rolê é esse, velho. Você só pode ouvir e não se defender, melhor ainda, né? É que você está aqui para se defender. Eu prezo a minha integridade física e o branco também. Cara, acho que o tempo está tranquilo hoje, né, Brancão? Vai ter mais quatro só depois dessa? Uhum. Ah, está de boa. Tem qualquer coisa, dá para enfiar mais uma aí, não dá, não? Não, se precisar. Se precisar, deixa eu te colocar uma. Vou pensar em alguma coisa que a gente pode colocar aqui. E é que vamos continuar aqui, como tem muita gente aqui na live, a gente está... A música está... Ai, é que eu estou aqui com o celular que está carregando, ele está virado. E eu já sou uma negação com um negócio normal. Não, agora que eu consegui escrever. Então, tem uma galera que tem mais pessoas assistindo a live do que comentando. Então, você que só está quietinho assistindo, manda aí teu recadinho, teu nome aí para a gente mandar um abraço, um beijo, um chamego. Chamego, né? Agora a gente é... Aqui, o Branco, a gente vai montar um grupo de forró, inclusive, né, velho? Vai ser o Forró Viking. É, eu acho que é um subestilo que não existe ainda. Não é, o Forró Viking, né, velho? E olha que no Brasil é capaz de fazer sucesso. É, bem capaz, velho. Botar uma batida bizonha, uma dancinha ridícula, pronto. Já era. Forró Viking. Onde é o céu de Ferreiro, aqui na Autora Brasil, 8 horas e 33 minutos, Marcelo... Marcelo, até você, velho. Marcelo, 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 Maciel, Manuel, eu atendo todos esses nomes. E antes a gente curtiu também a Maurem Magui com metamorfose ambulante. E se vocês curtiram aí, é só seguir no arroba maurem, M-A-U-R-E-N, Magui, M-C-G-E-E. Boa. Difícil de Ferreiro, arroba de Ferreiro. Esse é fácil. Aliás, eu vou então convidar o pessoal que gosta de Raul a assistir meu vídeo que vai estrear no Canal do Branco, agora 21h30. 21h30? Eu vou assistir também. Está agendado, o vídeo vai entrar automaticamente falando sobre... O Raul era X9? Será que o Raul era X9? Eu, meu, porra, uma obra dessa, um texto lindo desse, eu me recuso a acreditar. Se fosse, eu ficaria muito frustrado e chateado. Então, você vai descobrir lá no meu vídeo. Então, vamos assistir aí, 9h30, lá no seu canal, Branco? youtube.com.br canal do Branco. Exatamente. Se você quer ver a gente também agora, ao vivo, vai no youtube.com.br radioquiz.fm oficial. O Branco está super bonito, eu estou muito gato. E a gente vai montar um grupo de forró viking, depois a gente dá mais detalhes. E se você quer comentar sobre as músicas, sobre o programa, ou participar da promoção do AngarCip10, qual que é o WhatsApp, Branco? Pelo 998-87-4343, já está rolando aí a promoção aí do Angar, a rapaziada está respondendo, a pergunta qual que é mesmo? A pergunta é o seguinte, em que ano reinaugurou o Angar 110 e vale um par de ingressos, um showzão que vai rolar neste sábado com o Stormsons, Empave dos Colossos, Valvera, e quem mais que vai tocar mesmo? Ah, e o Versus em Veneno. É que eu não estou com o roteiro aqui na minha frente, então estava puxando da cabeça. E a gente continua de som, não é, Branco? A gente vai com mais uma dobradinha muito da hora, a gente vai curtir Os Roucos, velho, que é um power trio que só tem cara bom, velho. Não é o Rouco, né, velho, que também era do Rock Rocket e tal, cara monstrão, sempre cruzo com ele aí pelos shows da Pleb Hood e do Inocentes, Rodrigo Luminati, grande amigo baixo de voz, e o Guto Gonzalez na batera, meu, só bom, só cara bom. E é uma banda sensacional, né, que foi formada aí há algum tempo, e a gente vai tocar o trampo novo dos caras, que a música chama Brasil 2000 e não é a rádio. Meu, tem um clipe muito da hora, o clipe vale a pena ver, velho, sensacional. E na sequência, como a gente está falando dessas bandas ali, tipo, a gente falou do Rock Rocket, eu lembrei também do Forgotten Boys, que é ali mais ou menos da mesma época, e a gente vai curtir um, passou um zeraça do Forgotten, a música Cinco Mentiras. Então vamos com Os Roucos Brasil 2000 e Forgotten Boys, Cinco Mentiras. Eu adoro esse som do Forgotten. É muito da hora esse som, né, velho? Essa dos Roucos é legal pra caralho, velho, vai ver, conferir, meu, é muito bom esse som. Baixão do Luminati ali, ó, dum, 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 dum. O Brasil dos anos 2000. É, aqui, a Alessandra Lodoli também está aqui com a gente, André Napoleão, velho. Tem uma galera chegando aqui, velho. Inclusive, né, meu, a galera está perguntando qual vai ser a primeira música do nosso projeto, vai ser o Shot de Ragnarok. Vai ser assim. Bora, 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 ver o Barralão. Ver o Barralão. Vai ter uma nancinha assim. Que é a ralacoxa, ralacoxa que... Eu tenho o swing do ralacoxa, velho. Lancei muito, porró, velho. Isso é verdade. Ô, Marcel, uma sugestão. Alguém já sugeriu uma banda ali? Qual? Você pode falar para o pessoal pedir uma banda para tocar no final. A mais votada toca. Está no WhatsApp ou por aqui mesmo? Está no chat. Galera, aqui do chat, é o seguinte, meu. Muito provavelmente a gente vai conseguir enfiar mais um sonzinho aqui, velho. Então, votem aí, dê sugestões. E a banda mais votada aqui, se estiver aqui no computador da rádio, a gente vai tocar. Fechou? E aqui tem a galera também do Facebook. Aproveitar enquanto o Noel está lá fazendo som na rádio. A gente manda um salve aqui para o Adenisson James, para o Márcio Simão, para a Rita Andrade, para a Eloá Fátima da Silva. Valeu, a galera super aqui acompanhando. E a Eloá falou, nossa, a May Metamorfose Ambulante com a Maureen Magui. Eu sou super a favor dessas releituras que se distanciam bastante da música original. Que é uma reinterpretação. Aí eu acho que você também coloca a tua veia artística ali, né? Eu acho bem legal. Adorei essa versão da Maureen Magui também. Fã? Que a gente vai falando bastante, né? O branco fala muito. Eu já não falo tanto, mas eu fico com sede só de ficar do lado dele falando para cacete. Eu falo dormindo? Nossa, caraca, velho. Que vergonha. É, que Durandurã... A galera toca Durandurã, velho. Durandurã vocês quebram as pernas, hein, velho. E aí? Clutch? Burning Bird? Toca Válvera? Toca Angante? Angante? Toca Subrock? Angante? Nem orna com vocês. Aí já é outra coisa. É, vão dando sugestões. Eu acho que Válvera, eu sei que tem aí. Angante também, eu acredito que tenha. A Clutch, eu não sei se a gente vai ter, velho. Mas não é banda brasileira? Ah, não. Clutch é banda, na verdade. É, é banda brasileira, galera. Não é banda gringa, não. É que eu vou lendo aqui. Eu, tipo, já estou... Meu bem, eu... Autoral Brasil, gente. Alô? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toca Cansei de Ser Sexy, velho. É isso mesmo? Não acho bem que deve ter Cansei de Ser Sexy aí, velho. Acho que eu nunca vi. Não é? A bonde do rolê eu não toco, porque eu sei que um dos caras do MBL era do bonde do rolê, tá ligado? Não é? Eu prefiro não comentar. Depois das atrocidades que a gente teve que ouvir aí nos últimos dias, velho. Toca a daga. A galera pedindo daga. A daga é o nome de uma... Angante. É... Angante tá ganhando por enquanto. Será que a gente tem aí? Vamos ver. A gente vai ver. Espero chegar no final. Na última música a gente decide. A gente decide. Se tiver espacinho a gente toca, velho. Agora o Sub-Rock também aqui tá aparecendo. Essa música é muito boa, né? É muito demais, velho. É um hitzão, velho. Esse é hit, né? Riff, fodido, o andamento. Meio estoniano, né, velho? Total. Eu acho, mano... E o Chuck voltou pro Forgotten, né, velho? Agora ficou um baterista, velho. O Chuck é muito louco, né? Muito louco mesmo. Gente finíssima, velho. Mas muito doido. Tudo bem, faz parte. Nem de longe reclamando. Na minha opinião, as duas bandas mais legais que teve aí no rock nos últimos anos, foi agora, né? Porque o Forgotten tem 20 anos, né? Já, sim. Foi o Forgotten e depois o Vespas. Vespas eu gosto bastante também, velho. Eu gosto muito do Cachorro Grande também, velho. Também, é. Uma grande banda. Até a gente tem muitas bandas legais, velho. Sugar Canyon, eu adoro. E aí eu tava até conversando com um amigo que ele fez um comentário assim, de uma banda aí que, na opinião dele, eu nem conheço. Ah, bosta, isso. E aí, junto com essas bandas aí, tipo... Vespas Mandarinas, não sei o que. Eu falei, mas peraí. Vespas é legal, mano. Não fala desse jeito, pejorativo. Aí ele parou pra pensar. Não, não. Na verdade, eu só lembrei porque os caras apareciam na mesma cena, mas realmente o Vespas é melhor. Bem melhor. Cara, um dos últimos trampos deles, que é Amor em Tempos de Cólera, velho. Nossa, a música é espetacular, velho. Muito legal mesmo, velho. Muito legal mesmo, velho. Gosto bastante do Vespas, velho. Eu falei Vespas, em vez de Vespas. Eu falei Vespas, tá certa, velho. Nossa, tô viajando, velho. Aí que eu falei Vespas, sabe o que veio na minha cabeça, assim? Que apareceu na minha, tipo, uma imagem na minha cabeça? Uma Vespa, velho. Não, eu adoro Vespas. Não, a Vespa, a moto. A Vespinha. Não, não, não. Vê qual que tá sendo mais pedido aqui pra gente, por favor. Calma, ainda vai tocar duas, né? É, eu tô... Não, a Marcial tá ansioso. Deixa o pessoal continuar votando aí. E a gente tem WhatsApp aí? Cinco Mentiras com o Forgotten Boys, Marcel Costa, 8h43. Isso aí, meu querido. E antes, Os Roucos com Brasil 2000, que é o nome da música, tá? A rádio nem existe mais. Já pensou se tocasse, se tivesse a rádio? Não, ia ter que... Brasil 2000, lá Brasil 2000. 2000, ah, os caras iam tocar com certeza, né? E se você curtiu aí Os Roucos, vai no arroba Os Roucos. E o Forgotten Boys, que é o que tudo indica, vou estar ativa. Arroba Forgotten Boys. Só seguir os caras no Instagram, lá você vai pra todos os lugares. Serviços de streaming e afins. Lembrando que o clipe da música Brasil 2000, do Os Roucos, é sensacional. Vai lá no YouTube, conferir depois que acabar o programa, né? Óbvio. E a gente vai continuar aqui. Branco, WhatsApp, temos aí mais recados da galera? O pessoal tá comentando aqui, ó, Sidão, da oficina do Livieiro, muito fã do programa. Valeu, Sidão. Também participado, a promoção, também acertou aqui a resposta, tá concorrendo, hein? O que mais tinha comentado aqui, ó? Tá show a programação, disse o Anderson, de Mogi das Cruzes. Ó, aquele ouvinte que tinha errado, falou que chato, eu errei. Mas você pode tentar de novo, né? É, você ainda tem um tempinho, né, velho? Pra aproveitar. Sensacional. Então a gente vai continuar aqui, né, pro nosso último, talvez não último, bloco. Pode ser, se dá tempo. Ou a gente faz um bloco de três. Podemos. Qual é uma última no final. Deciso fazer. Vamos então, vamos um bloco de três, velho. E no finalzinho a gente fala que ganhou todas as promos, tanto do Fleminhoff, quanto da cerveja, e também do Hangar 110. E aí pra finalizar o programa, a gente vai curtir o som do Last Down, velho. Que é uma banda que foi formada em 2019 na cidade de Araraquara, com a proposta bem usada de construir um metal moderno, velho. Só que, infelizmente, durante esse período de vocalista é foda, né? Nesse período de pandemia, a banda foi surpreendida aí com a morte precoce do baixista, o Gabriel Morata, né, então já fica aqui também as nossas homenagens ao Gabriel, que com certeza ele ia curtir muito ouvir o som da banda dele na rádio, mas os caras votaram com tudo agora em 2022 e lançaram o single Behind You, que é um gothic death metal, mano, de primeira porrada. E na sequência a gente vai curtir uma banda que dispensa apresentações, o Tortor Squad, que nem o próprio Amilcar falou que é a produção. Ele falou, meu, eu falei errado o nome da minha banda a vida toda, velho. Fala Tortor Squad, ele falou Tortor Squad, com O Doutrinador, né, que é uma música feita pra HQ, pro filme, que, meu, tem uma ideia interessante por trás. Vamos lá. Last Down com Behind You e Tortor Squad com O Doutrinador. 8h45. Tá vendo? Porque essas duas tem três e pouquinho, vai dar 51, dá tempo de colocar mais uma pra gente encerrar. Depende do tamanho, né? Ah, sim, né? A gente... Ah, vamos terminando essa do Last Down, a gente já vai definir a próxima. Porque tem que caçar aqui, tem que ver se o tempo encaixa. Ó, essa aqui vai acabar 49, a outra acaba 52 e meio. O programa provavelmente vai até 57 e meio, vai ter cinco minutos. É, se for uma música de uns quatro minutos pra gente só voltar e encerrar e a gente fala dos vencedores na live. Tô vendo, tentando ver o break aqui. O break eu acho que tá até um pouquinho menor. A gente ganhou uns 30 segundos, velho. Ótimo. Então, a gente vai ver aqui. A galera já tá, a produção já tá a milhão. E a gente tem que definir também, sortear o vencedor do Hangar 110. Dez. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. É que a galera pedindo sun ou sol. Sol, né? Em breve. Os caras tá com musicão na gaveta e não lança nunca, rapaz. Acorda. E esse botão quebrado aí, branco? Já avisei. Já avisou. Tem culpa aí, ô? Os caras piadinha de tio do pavê, né, velho? Essa foi ridícula, velho. E aí, vai tomar uma cerveja hoje, não quer esmaiar esse, Rodrigo Branco? Não é nada, velho. Estou ficando velho, de fato. Tá. É, eu voltei até a fazer exercício, porque já tava enferrujando tudo. Cuidado da minha saúde, que não anda boa. Tem que cuidar, né, Branco? Já é um senhorzinho, né, velho? Eu sou jovem, velho. Tudo bem que eu tô bem melhor que o Paul Martins, mas eu tô ficando velho também. Você tá melhor que o Paul Martins? Bem melhor que o Paul Martins, mas eu tô ficando velho, Jô. É, aqui, ó. Tá. Eu vou escrever o nome da música que tem aí, que tem quase certeza. Ó. Show. É, agora acabou. Nossa produção já fez aqui o copilado. Tivemos um vencedor. Nossa, você colocou o Clutch Duranduram, velho? Sim. Eu vou fazer uma alteração. A risca. E aí, como deu aqui, a gente deixou. Agora sim, velho. E tem mais uma galera aqui, ó. Nossa, como são idosos vocês. Eu senti o ar de sarcasmo, metal. Aqui, o Vingadores do Rock. Finalmente conseguido pegar ao vivo novamente. A galera do Vingadores do Rock, né? Inclusive, um deles é historiador, velho. A gente vai ter um papo rápido esses dias, velho. E aí a gente tá falando, né? Do Dia da Mulher, né? Que é o feriado político, né, velho? Na verdade. Sem sombra de dúvidas. E eu fiz um texto, né? Falando um pouco sobre isso, né, velho? E, obviamente, né? Acho que demonstração de afeto, de carinho, nunca é um problema, tá ligado? Pelo contrário, né? É sempre bem-vindo. Mas a gente não pode distorcer... A galera distorcer o sentido completamente, né? Exatamente. Eu acho muito ridículo ficar vendo esse papo. Feliz Dia das Mulheres com a florzinha. Ah, não é isso, velho. Não. Não é isso. Não, não é isso. Não, longe disso, velho. Pode até dar a flor, desde que entenda o recado. Com certeza. É, que mandaram o Mendy, está bem, né? Que a Mendy é do... Aqui, Mohene. Que a Mendy é do... Do Last Down, né? Que a gente acabou de tocar, velho. Grande banda. Puta som. Legal demais. Parabéns pelo trampo de vocês. A gente gostou demais, velho. Foi muito legal mesmo. E a gente tem aí, né, meu? Mais alguns minutinhos. Acho que a música é branca. Já está na boca, já. Já está na boca. Então, vamos tocar. Vai ser uma surpresa, né? A galera votar aqui pela... No final, vou falar que quem estava aqui pôde votar para a galera começar a participar também do nosso YouTube, velho. Só para ficar esperto, que aqui tem a oportunidade de tocar teu som também. Quem é recorrente, quem está ligado, viu a oportunidade e vai tocar mais uma vez, né, Kis? Com certeza, velho. Aqui a Mandy respondendo. De nada, Mandy. Muito legal mesmo o som de vocês. Parabéns. Gostei muito, velho, do trampo do Last Down, velho. Muito legal. A gente está, meu... Porra daria aí com Torture Squad. Bandaça, bandaça, bandaça. Celo Paul, bandaça de qualidade, velho. É que... É, a Alessandra também lá. A Alessandra Lodólia. Eu não tinha visto as mensagens dela. Então, Alessandra e Mandy, meu parabéns para vocês duas e para toda a banda, viu? Sensacional, velho. Gostei muito do trampo, velho. Muito bem produzido. É uma música super interessante. Melodia e harmonia. Legal demais. Caramba, porrada. Baterista aí é bom, hein? É? Esse baterista aí é bom. É. Fala que é um tal de Amilcar. Fala que o menino é novo, menino. Aprenderam bem. É, né? Sabe nada esse aí, né, velho? É. Isso aí é... Eu sempre falo que eu entrevistei o Amilcar em 1999 ou 2000 lá na Rádio Santos, cara. Você tem ideia, hein? O cara estava no rolê. Eu tinha, acho que, dois discos do Tóquio, né, sabe? Nossa, foda. Aí, a banda agora, hein? A mais pedida. A mais pedida, velho. A mais pedida aqui pelo... E nem é o do Raimundos. O nosso chat do Autoral Brasil. Parece que a capitã inicial, cara. Você achou, velho? Grande Gil, deve estar numa felicidade aqui, meu. Aqui, mandaram mais um Toca Sub Rock. Está tocando. Aqui, ó. De fato, foi a mais pedida. De fato, foi a mais pedida que a gente fez um levantamento aqui, velho. Aqui, eu não tenho... Ah, até mostrar aqui, ó. Não vai dar para vocês verem daqui, mas aqui, ó. Está todos os votinhos computados, ó. Todos os votos. Aqui onde está meu dedo, ó. É só dar um zoom aí, vocês vão conseguir ver. Depois eu tiro uma foto. Ah, mas é aquilo também. Quem quiser conferir, às vezes, vocês estão no chat. É só contar. É? É, é muito mais fácil, é. Não tem segredo, nesse caso. Só contar. Não vale o voto repetido, hein? Aqui, ó. Então, a nossa produção estava super esperta aí, ó. O Cafofo Musical mandou aqui. Adoro essa música. Muito legal mesmo, velho. Cara, eu vou te falar, Branco. Eu estou gelando aqui, velho. Esse ar-condicionado é bizonha, velho. Nossa, velho. Eu fico do outro lado, mano. Ele fica direto aí. Tiraram a paleta dali e ligado o tempo todo. Não tem temporizador, então. Nossa. A sorte é que eu fico pra cá do vento. Porque quando pega em mim, bicho, você é louco. Caramba, velho. Por isso que o Paulo está sempre gripado, velho. Aí, pô, é o ar-condicionado, velho. Caramba, velho. Ligado demais. A resposta é 2020 mesmo, né? É. Eu concluí que era essa e está falando aqui. Acertou, errou e tal. Não, eu vi hoje. Até perguntei pra alemão, pra ter certeza. É que voltou, veio a pandemia, tá ligado? Cara, sabe o que me lembrou mais? Aquelas bandas mais dos anos 90, tá ligado, velho? Então, aquela introdução me lembrou alguma coisa do Capitão Inicial, mas depois eu pensei que talvez fosse o Tchali Brava. Não, mas se fosse das gringas, assim, tá ligado? Festival, essas paradas, assim, tá ligado? A timbre, assim, na guitarra. Agora eu estava vendo e falei, nossa, me lembrou muito, velho. Quase caí com o Sub-Rock. Foi a mais pedida aqui no chat do Autoral Brasil, aqui no YouTube da Kiss. Exatamente, Rodrigo Branco. E antes a gente curtiu também o Tortor Squad com o Doutrinador e o Last Down com o Behind You, velho. Então, meu, muito legal. Três bandaças. Sub-Rock, Tortor Squad, Last Down. Show de bola, velho. Ali, a gente tem quanto tempo aí, Branco? Um minuto, dois minutos. Não, 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 pera aí. Um e meio, vai. Um e meio. Então, aqui... Branco, a gente já tem aí, a produção já te passou quem que foi o vencedor do Hangar 110? Sim, senhor. Estamos aqui com o nome da vencedora... Vencedora, legal. Que é a Jaqueline. A Jaqueline foi a ganhadora de hoje e ela que vai ao Hangar 110 por conta do Autoral Brasil. Exatamente. Então, manda os dados direitinho aí pra gente. Jaqueline, que a nossa produção vai entrar em contato com você. Maravilha. E o vencedor do Fausto de R$100 no Flamengo foi o César Rocha, no Arroba Comportamento, etc. ETC, César, você ganhou R$100 pra manguaçar lá no Flamengo, meu bar do coração. E também quem ganhou a promo das cervejas, né? Do Sinai, a Nervosa, do Tortor Squad, que a gente acabou de tocar. E também tinha mais uma cerveja que me deu branco aqui, produção. Qual que foi a outra cerveja que a gente... Ele bebeu a cerveja, por isso que ele não lembra. Eu bebi a cerveja, mas tudo bem. Ah, malvada. Pronto, lembrei. Então, quem ganhou foi Gisele Moreira, arroba Gisele Moreira, underline. Vocês foram... O nosso produtor vai entrar em contato com todo mundo. O nosso programa já está chegando no finalzinho. Valeu demais. Semana que vem, Paul Martins não vai estar de babá, vai estar aqui na bancada comigo. Valeu, Rodrigo Branco. Valeu, Marcelo. Então, até quinta-feira, 20 horas, com mais um Autoral Brasil. É nóis. Um beijo do gordo. Tchau. Tchau. Fechou a live, né? Fechou a live. Um abraço aí. Valeu. Tchau. Ela mandou os dados certinhos aí, ou não? Já pedi. Já? Deixa eu sair daqui, velho. Senão eu vou congelar. Você é louco. Pô, tá, merda. Tinha pouco. Tinha bem pouquinho. Legal. Não. Não, vamos aqui. Isso aqui eu vou jogar fora, velho. Vá para lá. Vamos lá.